Polícia Civil do Paraná abriu um inquérito para investigar o engavetamento que matou seis pessoas e um cachorro na noite da última sexta-feira na BR-116. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozobon que tem os detalhes. Olá, Bia. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos que nos acompanham. Giovana, a Polícia Civil do Paraná trata o caso como homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira na BR-116. Duas carretas e um carro se envolveram, então, nesse acidente registrado no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Esse engavetamento resultou, então, na morte de seis pessoas e um cachorro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no momento da batida, o trânsito no trecho estava lento. A carreta bitrem não conseguiu frear, batendo no carro de uma família que estava a caminho da praia. Então, dentre essas seis vítimas, cinco delas eram de uma mesma família que morava em Ponta Grossa e todos eles estavam indo para a praia. Todos morreram e foram, então, sepultados no domingo. A outra vítima do acidente é o motorista da carreta bitrem, que também faleceu e tinha 49 anos. Agora, o motorista da outra carreta, de acordo com a PRF, tem 39 anos e não se feriu. O veículo tem placas de Paranapanema, no interior de São Paulo. De acordo com o delegado de São José dos Pinhais, Fábio Machado, responsável pelas investigações, a carreta foi apreendida e vai passar por perícia. E o inquérito vai analisar fatores como visibilidade no trânsito, condições de sinalização e freios da carreta. Além das condições também do comportamento do motorista e da própria via. As apurações devem identificar, então, qual foi a modalidade da culpa e se o motorista foi prudente ou negligente no momento do acidente. O inquérito também investiga se a concessionária teria responsabilidade ali pela sinalização, por sinalizar o local no momento em que o trânsito estava parado. Então, o delegado, Giovanna, acredita que o inquérito possa ser finalizado em até 15 dias. A gente volta, então, com vocês com mais informações sobre esse caso, assim que novas informações forem divulgadas. Giovanna. Tá certo, Bia. Muito obrigada pelas informações. E, como disse a Beatriz, a gente vai seguir acompanhando este caso. E, como disse a Beatriz, a gente vai seguir acompanhando este caso.